Sou solteiro, sou casado Depende da pessoa que eu encontrei Depende do palpinho lindo que ela tem Se chama a atenção por onde ela passa Passou, passou, foi sua amiga que eu não respeito Ela que me notou e logo desfacei Gostei de aliança, pela não voltar Sou solteiro, sou casado Depende da cara e do corpo que tem se focar Sou safado, um cerveja, falo que eu tô amado Sou solteiro, sou casado Depende da cara e do corpo que tem se focar Sou safado, um cerveja, falo que eu tô amado Ei, safoneiro! Bora, bora! Sou solteiro, sou casado Depende da cara e do corpo que tem se focar Sou safado, um cerveja, falo que eu tô amado Pra cada uma com história diferente E juro que a verdade pode acreditar Depende da pessoa que eu encontrei Depende do palpinho lindo que ela tem Se chama a atenção por onde ela passa Passou, passou, foi sua amiga que eu não respeito Ela que me notou e logo desfacei Gostei minha aliança, pela não voltar Sou solteiro, sou casado Depende da cara e do corpo que tem se focar Sou safado, um cerveja, falo que eu tô amado Sou solteiro, sou casado Depende da cara e do corpo que tem se focar Sou safado, um cerveja, falo que eu tô amado Sou solteiro, sou casado Depende da cara e do corpo que tem se focar Sou safado, um cerveja, falo que eu tô amado Sou solteiro, sou casado Depende da cara e do corpo que tem se focar Sou safado, um cerveja, falo que eu tô amado Sou solteiro, sou casado Depende da cara e do corpo que tem se focar Sou safado, um cerveja, falo que eu tô amado Sou solteiro, sou casado